Olá, sou a Cristina, aqui do canal Cristina Amaduro, e trago sempre sugestões de tricô, crochê, teara aqui pra você. Tá inscrito aqui no canal? Oh, legal, muito obrigada! Não tá inscrito? Inscreva-se pra ficar por dentro das novidades. Ah, curta, comente, compartilhe esse vídeo, é sempre muito bom, sempre nos ajuda. Vamos pra mais um passo a passo? Esse projeto, gente, é bem fácil, bem bacana de trabalhar, e aqui eu trouxe como almofada, mas você pode também fazer este trabalho como um tapete, ele fica muito bacana, como bolsa, pode aplicar aí de acordo com a tua criatividade. No meu caso, eu só fiz um lado, e aí eu comprei uma almofada dessa, isso aqui é uma capa de almofada, né? Que aqui a gente vai colocar o enchimento, desse lado aqui, e eu vou costurar essa minha capa aqui, ó. Eu puxo, né, pra ela ficar bem abertinha. É porque agora, como eu abri pra lavar, na realidade, essa peça aqui foi feita pela Tânia, a gente já tinha feito há algum tempo, ela, quando eu dei um curso, e agora ela gostaria de fazer outras, e falou, ah, Cristina, regrava, eu falei, Tânia, eu não tenho mais a minha almofada. E aí, ela trouxe essa dela aqui pra eu mostrar pra vocês, a gente lavou, olha o fundo dela, como fica, tá? Nós vamos trabalhar com um fio de algodão de seis cabos, e com uma agulha compatível, aqui eu vou usar a agulha 4,5 pra fazer esse trabalho, tá bom? Então, nós vamos iniciar, deixa eu puxar aqui o fio, vamos tirar daqui pra ficar mais fácil. O tamanho, é o tamanho aí da almofada que você tiver, ou o tamanho do tapete. Aqui, neste caso, eu vou fazer, vamos puxar aqui, deixa eu só puxar a linha, vou fazer aqui umas 20 correntinhas, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, eu vou vir aqui, olha, no meu oitavo ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, aqui assim. Só pra deixar esse cantinho. E vou trabalhar uma corrente, e um ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente aqui embaixo, tá vendo? Ó, uma corrente, vou pular uma aqui, e venho aqui em cima. Uma corrente, pulo uma aqui, e volto aqui. Trabalhando desse jeitinho, até aqui o finalzinho. Sobrou uma aqui, eu vou desmanchar essa uma que sobrou. Vou ajustar o ponto, viu? Agora, nós vamos à segunda carreira. Uma, duas, três correntinhas equivalem a um ponto, mais uma correntinha do espaço. E nesse aqui, eu vou trabalhar, ó, pegando a alcinha da frente, o ponto é esse, né? Normalmente, a gente ia pegar assim. Nesse caso, eu vou pegar essa alça aqui. Uma corrente, pulo uma, venho na da frente. Uma corrente, pulo uma, e aqui na da frente. Uma corrente. Vamos lá. E aí, eu tô deixando aqui, olha, uma, um relevo. Pegando o meu pontinho por trás, desse aqui, vamos pegar aqui. Pronto. Cheguei aqui o final. Uma, duas, três, quatro. Viro o meu trabalho, e agora, eu preciso que esse relevo que eu fiz, ele tenha em todas as carreiras, para o mesmo lado. E aí, eu venho aqui, olha, na parte de trás, e faço uma correntinha, venho aqui, ó, na de trás, e faço. Eu vou virar, e você vai observar aqui, olha, deixa eu virar aqui assim, que o meu relevo está pra cá. E aí, nós vamos continuando, vou chegar aqui, sempre pegando aqui por trás, até o finalzinho. E desse jeito, eu vou trabalhar até o tamanho que eu desejar aqui, dependendo do meu trabalho. cheguei no final, ó, então, você vê que eu tenho avesso e direito. Uma, duas, três, quatro. Viro o meu trabalho, e agora, eu vou pegar por trás. Tá vendo? E a minha alcinha vai ficar pela frente. Eu vou fazer um pedacinho, e já volto pra mostrar. chegar. Cheguei aqui no final dessa carreira, eu acho que aqui já dá pra gente fazer. Então, você vai observar que os meus pontos estão sempre pro lado de cá. E agora, eu vou começar a fazer o preenchimento dessa tela. uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se você quiser maior, mais cheio, você vai aumentar a correntinha, você vai diminuir, mas eu achei seis aqui de um bom tamanho. introduzo aqui naquela alcinha e puxo o ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Introduzo na alcinha e puxo o ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Introduzo e puxo. Tá? E continuo fazendo assim. Parece aqui um pouco esquisitinho, mas já aprendi aqui na minha primeira carreira em todos eles. Ó, virei aqui. Cheguei agora aqui na minha passadinha, tá? Então, eu vou vir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E venho aqui na correntinha da lateral. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou prender mais um aqui. E agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu já vou trabalhar, olha, nessas alcinhas dessa carreira de cá. Então, para ficar mais fácil, eu dobro e prendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui na alcinha da frente, tiro com ponto mais três, quatro, cinco, seis. Alcinha da frente e prendo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na alcinha. E vamos prendendo. E aí, eu vou continuar. Do lado de cá, eu vou preencher aqui. Quando eu chegar do lado daqui, olha, eu já venho pra cá. Depois, no contexto, ela vai parecer que eu preenchi dos dois lados. Eu vou preencher aqui e já volto pra mostrar. Agora, gente, olha, é um pouco mais adiantado. Sempre aqui na alcinha. Olha como é que ele fica. E aí, aquilo que eu falei pra vocês, deixa eu pegar esse aqui. Aqui, olha, ele não preencheu e aqui ele preencheu. Tá vendo? Ele não preencheu. Só que depois, na arrumação, você não percebe que um ladinho aqui não tava feito. Se eu virar aqui, a gente vê melhor. Tá bom? E aí, eu continuo da mesma maneira que aqui, olha, eu peguei na primeira carreira. Eu também vou fazer isso aqui na última carreira, pegando aqui a alcinha. Eu tenho esse aqui agora pronto. E aí, eu trouxe uma outra parte com a mesma quantidade de carreiras. aqui, olha. Que eu posso utilizar assim pra fazer o fundo e aí encaixar aqui ou fazer colocando a minha almofada. E agora, gente, observa como ele ficou maior aqui com o acabamento. E agora aqui, já com a almofadinha completinha, ela aqui na almofada. Tá vendo? Se você chegou até aqui, você gostou desse vídeo, né? Então, deixe aqui o seu joinha, curta, né? Que é o joinha. Comenta, compartilha com os amigos. Quanto mais pessoas receber esse vídeo, muito melhor você vai estar me ajudando. Então, muito obrigada por poder estar aí compartilhando com você o que eu sei e você está compartilhando com outras pessoas. Até a próxima! E aí